Tudo bem com você? Vamos usar, nos inspirar em dois textos do Walter Pomar, do PT São Paulo, para a gente tentar fazer uma pequena reflexão nesse vídeo. E o tema principal é a possibilidade de, no ano que vem, 2025, o governo Lula III ter o Arthur Lira como ministro. Que isso, Gilbert? Senta. Por favor, senta, pega água, põe açúcar, vai tomando devagarinho e ouça a nossa pequena reflexão. Um dos textos que eu quero usar, só o iniciozinho, do Walter Pomar, tem o título, eleições 2024, a teoria, aspas, Pedlovski. E eu quero usar só isso aqui, bem no início do texto. Quem venceu as eleições de 2024? Ele mesmo responde. Depende do resultado do segundo turno. Então a gente vai para o segundo turno. Se a esquerda, se o PT vencer Natal, Porto Alegre, Fortaleza e na aliança com o pessoal vencer em São Paulo, a vitória no segundo turno pode, na minha avaliação, ser acreditada à esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores. Se isso não acontecer, quem venceu as eleições? Olha a resposta. Quem venceu o primeiro turno? É a pergunta do Walter Pomar. Ele mesmo responde. Quem teve mais votos, conquistou mais prefeituras e mandatos de veriança, ou seja, o campo político que vai do centro-direita até a extrema-direita. Centro-direita até a extrema-direita. Esses venceram o primeiro turno. Nós falamos aqui diversas vezes. E aí tem uma questão interessante. Se você pegar os partidos que tiveram mais prefeituras, que conquistou mais prefeituras, se não estou, não me falha a memória, o PSD ficou com mais de 880, PSD do Kassab, aí vem o outro que eu não lembro agora, e o Partido Progressista está entre os quatro ou os cinco. Por que eu estou citando o PP, de pato, PP, Partido Progressista? Por causa do Arthur Lira. Nós vamos falar agora. O Arthur Lira, apesar de não precisar de apresentação nenhuma, eu preciso falar para eu me concentrar no que eu vou dizer. O Arthur Lira é um bolsonarista, talvez dos mais radicais, por vários motivos. O motivo mais forte, na minha avaliação, é porque o Arthur Lira, como grande chefe coronel de Alagoas, talvez o mais importante desses últimos anos, enriqueceu enormemente nas últimas décadas, e grande parte da riqueza dele ele não consegue explicar. Então, onde ele vai se apoiar? Na direita e na extrema-direita, que nunca explicou nada para esse país. Então, ele é bolsonarista por conveniência. É importante para ele, se ele largar o Bolsonaro e cair no esquecimento, a justiça pode começar a investigá-lo, e ele vai se dar muito mal. Então, ele precisa abraçar, por enquanto, o Bolsonaro, depois o Tacísio, e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? O Arthur Lira, jamais, e o Lula sabe disso, o Arthur Lira jamais vai largar esse osso, porque ele vai ser destruído, politicamente falando, se largar o osso. Esse é um ponto fundamental. E Lula, sabendo disso, talvez não aconteça, na minha opinião, uma tragédia no ano que vem, que é o Lula convidar o Arthur Lira para ser ministro do nosso governo. Cara, o Arthur Lira não é só bolsonarista. O Arthur Lira é o cara envolvido com dezenas de problemas. Olha a questão da mulher dele. Mas vamos lembrar de um fato importante. Parece que não tem importância para muita gente da esquerda, mas para mim tem. O Arthur Lira está à frente da cassação política absurda de um dos mais importantes parlamentares da esquerda brasileira, que é o Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O Arthur Lira está à frente disso. O Lula, chamando ele no ano que vem, o Lula vai lembrar, e eu tenho certeza que o Glauber não vai querer isso, mas o Lula vai lembrar de sentar com o Arthur Lira. Arthur Lira, olha, cara, você está caçando um cara importante da esquerda. Que porra é essa? Não vai. Não vai. Eu acho que não vai. Então, por favor, preste atenção para a gente procurar entender isso. Gilberto, então, qual seria a saída? Eu também não tenho, mas eu quero fazer a partir de agora, nesse momento do vídeo, usando o outro texto do Walter Pomar, algumas questões. Então, olha bem. O outro texto tem o seguinte título, do Walter Pomar. Eleições 2024. Cunha quer Lira. O Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, Gilberto, quer o Lira? Não. É o João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, foi perseguido pela justiça brasileira, é integrante, segundo o Walter Pomar, ele colocou aspas, da velha guarda do PT. É esse cara do Nordeste, se não me engano, de Pernambuco, que quer o Lira dentro do governo. Ele deu entrevista, agora, esses dias, está certo, ao Estadão, e defendeu entregar o Ministério do Governo do Lula ao Arthur Lira. Aí, a galera que só pensa na governabilidade, eu penso, tá, gente? Eu sei que isso é sério. Mas a galera que só pensa na governabilidade vai dizer, pô, é uma jogada de mestre. Vamos colocar as questões do Walter Pomar, porque eu concordo com quase todas. Olha aqui, ó. Olha aqui. Só um pouquinho. Trazer Lira para o governo. entregar o Ministério para Lira. Vai mesmo consolidar essa banda do Centrão que dialoga com a gente para 2026? É uma pergunta do Walter Pomar. Olha, gente, vocês sabem que vários partidos do Centrão estão dentro do governo Lula desde o início. Desde o início. Eu pergunto para vocês. Nessa eleição, agora, houve alguma união desses partidos em torno de um projeto de país nas prefeituras? Ficou todo mundo do lado dos seus. Ninguém está preocupado com o Lula, com o governo do Lula. Está cada um no seu município, no seu estado, preocupado com os seus. Quando o Kassab falou da possibilidade do Tarcísio para presidente, ele até chegou a dizer não para 2026, porque Lula é imbatível, mas para 2030, você acha mesmo que esses partidos do Centrão vão em 2026 ou 2030 ficar do lado do Lula, do lado da democracia? Não vão. Não vão. Então, olha as questões colocadas pelo Walter Pomar. Trazer lira para o governo, entregar o ministério para ele, vai mesmo consolidar essa banda do Centrão que dialoga com a gente para 2026? Ele continua, deixemos de lado por enquanto os aspectos morais desta proposta, porque são imorais, e nos concentremos na dimensão pragmática. Olha o que ele diz. Primeiro, uma pergunta, que ministério seria do tamanho adequado aos apetites de Lira que hoje se comporta, às vezes, como se primeiro-ministro fosse? Como fica a norma de não se nomear alguém que não possa ser demitido? O Lula não vai poder demitir esse cara. Qual seria o ministério? O Ministério da Saúde? Ele vai tirar a Nisa Trindade e colocar o Lira no Ministério da Saúde? Com a capilaridade que o Ministério da Saúde tem no país inteiro e praticamente todos os municípios e entregar nas mãos do Lira? Olha a outra questão colocada pelo Valder. Outra pergunta. Na vida real, que tipo de efeito Lira, ministro, teria sobre a ação prática do governo? O que mudaria para melhor no atendimento de nossa base social? Que efeito isso teria sobre as políticas públicas de interesse da esquerda em geral e do PT em particular? Mais uma pergunta. Alguém acha mesmo que esta turma marchará conosco em 2026? Aconteça o que acontecer daqui até lá? São perguntas, reflexões importantíssimas que o Walter Pomar está colocando. Na minha opinião, se o Lira entrar nesse governo, ele vai implodir o Lula 3? Não tenho dúvida disso. em 2026, o primeiro a pular fora e se ficar não vai apoiar o Lula é o Lira. Para terminar, eu vou repetir o início do vídeo. O Lira jamais vai ficar a favor de qualquer projeto da centro-esquerda esquerda brasileira, porque é uma questão de sobrevivência política dele. Ele tem que ficar com os políticos da direita e da extrema-direita que vão tentar protegê-lo até ele morrer. O Lira sabe no dia que ele perder a importância, eu acho que deveria ser para ontem, ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia porque o Lira está lotado, lotado a vida dele de falcatruas, de possíveis crimes. Não é só contra a mulher dele, é contra a Lagoas, é contra o erário público. Se o governo Lula colocar esse cara em 2025, vai implodir o Lula 3. Vai implodir o Lula 3. O caminho, na minha opinião, não é esse. Mas você sabe qual é? Eu tenho algumas ideias, como muita gente tem. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. e nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, numa live, porque não dá tempo aqui, o vídeo já está com 13 minutos e meio. Uma coisa eu tenho certeza, o caminho não é ir mais para a direita, nós temos que ir mais para a esquerda, nós temos que nos apoiar no povo, nos movimentos sociais, no MST, no MTST, no MAB, nos movimentos sociais, na classe trabalhadora. Eu dei algumas saídas, algumas alternativas para finalizar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.